Tentando otimizar os recursos, a Secretaria de Segurança Pública lançou nesta quinta-feira a expansão de uma força-tarefa que atua no combate a roubos em transporte coletivo. Segundo as autoridades, vai ser ampliada a equipe que trabalha para diminuir os assaltos aos ônibus que circulam nas regiões Norte e Noroeste Gaúchas. A polícia mapeou as áreas onde o delito ocorre com maior frequência. Terão prioridade as estradas regionais de Cruz Alta, Carazinho, Erechim, Palmeira das Missões, Soledade e Passo Fundo.